A CIDADE NO BRASIL A chuvinha agora pela manhã E a parecida Paraíba Que coisa mais boa Coisa maravilhosa Sertão da Paraíba Aqui na Avenida Hombeiro Castelo Branco Ao lado do Pão de Açúcar Olha a situação Viu? Aqui na Avenida Hombeiro Castelo Branco Nós estamos vendo agora neste momento No dia 5 de Fevereiro de 2022 Às 15 horas e 47 minutos A liberação de água Da barragem São Gonçalo No município de Estouza Com destino ao Rio Grande do Norte Esses são águas decorrentes do Velho Chico E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.